Música Bem-vindos a mais do Chapéu do Presto No programa de hoje, esse programa de domingo que eu faço a cada 15 dias eu quero falar sobre o dia do trabalhador o dia do trabalho que foi na última terça-feira que ao contrário, muitas pessoas pensam não é um dia de comemoração é um dia, na verdade, de luta e de reivindicação que existe em várias partes do mundo e que marca essa batalha contínua por mais direitos batalha essa que conquistou alguns direitos mas que esses direitos, interesses econômicos e políticos tentam a todo momento eliminar e diminuir inventando que a diminuição desses direitos na verdade, seja para o bem comum quando, na verdade, o objetivo é simplesmente melhorar o próprio bolso o bem do próprio bolso a data, ela foi, inclusive, tentou em alguns locais, ela é desvinculada do dia 1º de maio nos Estados Unidos mesmo foi onde teve a primeira, não, mas uma das principais manifestações ainda no século XIX com trabalhadores de Chicago que vai ser a fagulha que vai trazer para o mundo esse dia do trabalho ele, nos Estados Unidos, esse dia foi jogado para setembro tentando desvincular essa memória e desvincular essa carga essa carga política que existe nessa data tentando apagar do calendário ou modificar culturalmente basta saber que o dia do trabalhador, dia 1º de maio, é uma data de resistência eu não podia deixar de falar sobre esse falando sobre o trabalho eu não podia deixar de falar sobre um dos mais importantes filósofos que vai pensar as condições de trabalho no século XIX e isso se propaga até hoje que é um filósofo que vai questionar o sistema capitalista um sistema econômico baseado na exploração do trabalhador que causa graves abismos sociais e eu estou falando, para quem não entendeu, eu estou falando do Marx o Marx que nasceu na Prússia em 1918 e que evolucionou o pensamento político e econômico ele criou bases para repensar esses mecanismos sociopolíticos vigentes tanto na sua época como até hoje ainda existe e é responsável por vários desses abusos e abismos sociais mas assim, eu estou falando sobre o Marx, sobre o Dia do Trabalhador mas é um canal de cultura pop, certo? eu falo sobre cinema, sobre quadrinhos, sobre literatura então, nesse episódio de hoje eu quero falar sobre alguns lançamentos mais recentes que vão falar sobre obras do filósofo obras do Marx ou biografias do Marx através de quadrinhos e de desenhos, de ilustrações são três obras uma mais antiga é o Capital Capital em Mangá lançado pela JBC em 2011 ele fazia parte de uma coleção de clássicos da literatura alguns de filosofia alguns de romance e tal teatro que a JBC infelizmente publicou só duas edições o Capital e o Rei Lear do Shakespeare mas depois a LPM ela fez uma parceria com a East Press japonesa que faz essas obras lá no Japão e tem várias edições publicadas já no Brasil naquele formato de bolso e até até fácil relativamente fácil de encontrar a segunda obra é o Capital para Crianças é um livro ilustrado que foi lançado pela Boitatá que é um selo da editora Boitempo aqui é uma adaptação do Capital da Joan R. Rieira com ilustrações de Liliana Fortuny são desenhos muito bonitinhos esse aqui é o toda a história contada por esse esse velhinho que é um avô dessas crianças que é uma representação do do Marx mesmo outro lançamento da da Boitempo já por um selo mais mais adulto nesse selo barricada é a biografia do Marx essa biografia que é francesa da Corine Maier com a Anne Simon roteiros e desenhos que aqui tem uma um outro traço também bastante interessante mas vamos começar pelo mangá como disse foi lançado em 2011 pela JBC e por ser uma adaptação de um texto não literário ele pega esse texto filosófico e identifica personagens e faz nos traz através de um romance aqui algumas algumas imagens ao longo do mangá a gente vai acompanhar vários dos postulados teóricos apresentados pelo Marx de uma forma romantizada então a gente tem a mais-valia o valor agregado do trabalho ao produto o valor de uso e vários outros termos mas que são apresentados de uma forma bastante bastante orgânica a essa narrativa narrativa ficcional a gente acompanha a história de Robin não o Robin do Batman esse carinha aqui aqui é a apresentação dos personagens ele é um jovem produtor de queijo que é conquistado pela possibilidade de fazer de enriquecer transformando sua produção artesanal numa produção mais industrial com o capital do Daniel que é um grande investidor dessa história ele enfrenta a resistência do pai que acredita numa vida menos ambiciosa mais mais contida mas ele acaba se apaixonando e sendo conquistado por essa possibilidade de riqueza e resolve transformar sua pequena fábrica numa indústria de queijo isso vai trazer vai trazer uma lógica diferente para o que ele para a forma de trabalho que ele fazia que vai depender mais da exploração do trabalho dos seus funcionários e esse acúmulo de dinheiro o garoto vai acabar ele vive ressentido pela morte da mãe que poderia ter sobrevivido poderia ter ela era doente poderia ter sobrevivido se o pai tivesse mais dinheiro então essa busca por dinheiro é para tentar melhorar suas condições de vida de um momento aqui que se passa ele emula pelo menos uma Inglaterra no século no século 19 um momento de grandes fábricas dessa revolução industrial onde as pequenas pequeno trabalho manufaturado está passando para essas grandes indústrias mas ao mesmo tempo isso traz começa a evidenciar mais ainda abismos sociais e o trabalho sendo o trabalhador sendo cada vez mais explorado bem o Daniel que é o grande investidor ele tem claro aquela ideia do lucro máximo com custo mínimo e isso pode vir mesmo a custa dos trabalhadores da saúde dos trabalhadores que o Robin comanda em determinado momento paralelo até a trama principal do Robin um dos seus trabalhadores começa a questionar essa exploração e chamar outros funcionários outros trabalhadores para lutar contra as injustiças e essa pessoa é o cal e aí a gente tem essa conscientização de classe trabalhadora para lutar contra a exploração do dono da fábrica ou desses grandes investidores outro elemento bastante interessante que é explorado aqui um pouco da linha de serviço linha de produção é que no momento que o Robin começa a refletir sobre essa exploração que ele está impondo aos seus empregados ele começa a pensar na própria situação que embora ele explore os seus empregados e esteja numa situação melhor ele também está sendo explorado pelo capitalista por esse investidor que é o Daniel o momento que ele percebe que ele acha que está comandando a força de trabalho em prol do próprio enriquecimento mas na verdade ele só está sendo um mecanismo dentro desse sistema de enriquecimento de outras pessoas ele percebe que os pequenos e médios empresários eles não estão por cima da carne seca como muita gente acha até hoje mas eles simplesmente estão sendo explorados também por investidores por empresários pelos bancos que são no fim os verdadeiros predadores desse sistema capitalista é uma história bem legal bem interessante ficou muito boa essa adaptação essa romantização desse texto que na verdade como eu disse é um texto teórico falando sobre essas desigualdades submissão exploração do trabalhador um texto que discute e cria alguns termos sobre esse momento essa realidade social do século XIX e que nos é entregue de uma forma romanceada bem bem interessante bem esse é o capital em mangá da JBC ainda dá pra encontrar não em bancas mas em cebos ou mesmo em alguns eventos que a JBC participa eu já encontrei no estande da JBC bem vamos pro capital para crianças essa é uma historinha mais leve mas ainda assim consegue trabalhar os termos que o Marx apresenta nos livros dele de forma bem interessante a gente tem uma abstração desses conceitos apresentados pelo Marx contado de uma forma bem simplificada e lúdica e também de certa forma romanceada a história começa com esses dois três quatro cinco cinco essas cinco crianças que pedem pro pro avô delas contar uma história e o Varginho vai contar sobre um trabalhador que produz meias em condições precárias de trabalho e até o momento que ele percebe o quanto é explorado o seu trabalho é explorado pelo seu pelo seu chefe assim é engraçado que é um ex-trabalhador do campo que muda pra cidade por causa da situação da situação precária do campo e aí ele começa a trabalhar numa fábrica de meias só que em determinado momento ele quer comprar uma meia num mercado e aí a meia custa cerca de oito vezes mais do que ele recebe de salário aqui é justamente esse momento que ele percebe que o trabalho dele vale oito vezes menos do que o produto que ele está produzindo ele leva essa conta meio estranha pra ele que não tem uma educação formal muito avançada pra uma amiga essa amiga faz cálculos considera outros elementos que vão compor esse preço e chega a conclusão que o dono da empresa ele está recebendo muita coisa cerca de cinco seis vezes mais do que o próprio trabalhador e aí a gente tem a partir de então isso aí é sempre questionado pelos netos nossa mas como que isso acontece aí eu vou explica melhor e na segunda metade desse livro a gente vai ter os trabalhadores já conscientes dessa exploração que eles estão passando e o início da reivindicação de mudança por uma forma mais justa de remuneração diminuição de jornada de trabalho e essas coisas uma jornada de trabalho que é bom lembrar que antes não era regulamentado então você tinha doze quinze horas de trabalho por dia com salários precários condições precárias no local de serviço estão são todas mudanças que foram feitas através de muita luta e muitos locais ainda não tem essas mudanças e muitos lugares querem retroceder a isso bem ele é simples o livro é simples é pequeno mas é direto ao ponto ele fala acaba falando sobre mais valia exploração a necessidade dos trabalhadores de se unir em prol de um bem comum de um bem coletivo que através desses desenhos simples um traço cartunesco e infantil todo acho que aqui são uma proporção de três cabeças para o velhinho bem estilizado mas é uma caricatura bem simpática do Marx como avô das crianças é outra história legal e aqui a gente termina com Marx a biografia a biografia dele é uma produção como eu disse da Corine Maier com a Anne Simon foi lançado na França em 2013 e foi traduzido pela Mariana Echalar aqui no Brasil aqui a gente tem um desenho também cartunesco lembra na verdade mais o traço traços de charge embora os enquadramentos eles são mais clássicos de uma das histórias em quadrinhos e aqui a gente vai acompanhar o próprio Marx apresentando de forma bem simplificada sua trajetória de pensamento desde o desejo de se tornar um filósofo suas conquistas várias das contradições que ele teve na sua própria vida de coisas que ele pensava de coisas que ele almejava para o trabalho e essa essa coisa da exploração do trabalhador mas ao mesmo tempo ele estava vivendo dentro de um sistema de um sistema capitalista e como que ele vivia nisso criticando o próprio sistema são várias passagens que aparece o Engels como um grande amigo dele ajudando a construir essas essas ideias e todos os livros que ele foi escrevendo ao longo da vida são várias teorias que foram surgindo a partir de seus textos as dissidências que foram responsáveis por criar outras correntes de pensamento a gente tem várias correntes através dos textos dele inclusive o Marx no meio da história ele fala que detesta os marxistas que transformaram a ideia do do capital e das dos escritos dele desses postulados que ele cria como algo religioso e uma coisa que ele não queria a ideia dele não é fazer uma nova bíblia mas sim pensar nas condições de trabalho que existiam naquela época e tentar pensar em possibilidades de transformação mas ainda assim nessa trajetória principalmente no final depois da morte do Marx a gente vê algumas conquistas conquistas de liberdades através de greves e de outros movimentos que não foram feitas que foram liberdades e direitos conquistados mas que não foram conquistados sem muito custo e sem muito sangue acho que vale a pena quem se interessar a ler e tirar suas próprias conclusões e conhecer um pouco mais desse Marx que foi humanizado nessa história da Corine Maido da Anne Simon existe um personagem que luta contra uma realidade mas tendo que viver dentro dela essas foram as três revistas quadrinhos que eu queria falar sobre pra pontuar esse dia do trabalho dia do trabalhador que foi dia 1º de maio eu acho que é bem essencial repensar nas condições que a gente vive atualmente em tempos de revisão de leis trabalhistas essa revisão que prevê não melhorias mas fim da proteção do empregado de uma forma onde o empregador ele é mais existe facilidade pro empregador coagir o trabalhador sujeitando ele a diferentes níveis de exploração a gente está cansado de ver nos telejornais propagandas do tipo o trabalhador não precisa de um horário de almoço ele pode olha só o trabalho enobrece então por que não deixar ele almoçar com um lanche numa mão enquanto usa outra mão pra continuar trabalhando tipo são condições completamente degradantes que algumas pessoas que que estão num nível no extrato social num nível de poder mais alto são realmente os exploradores que pra eles é interessante porque assim eles conseguem ganhar mais com o esforço dos seus dos seus funcionários são empresas que a gente tem hoje que é uma prática comum que obriga o funcionário a vender suas férias dando uma desculpa que eles vão ganhar mais dinheiro mas na realidade é só uma forma de exploração maior porque aqueles 30 dias que podem ser divididos em 15 e 15 de formas diferentes eles são essenciais pro trabalhador descansar depois de um trabalho de são 11 11 meses trabalhando 30 dias são necessários para esse descanso o fim de semana é necessário as jornadas de trabalho de 8 horas elas já são elas já são pesadas e existem algumas 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 pessoas algumas linhas alguns empresários querem diminuir na verdade aumentar as horas trabalhadas dessas pessoas então enfim ler essas revistas elas nos mostram que apesar de ter passado tempo infelizmente algumas questões e muitas delas ainda são atuais e a gente precisa continuar lutando por condições mais dignas de trabalho condições mais dignas de vida desse sistema sistema econômico que a gente está vivendo são revistas que estão apresentando de forma didática ou de forma mais romanceada mas de certa forma todos todas elas apresentam esses conceitos econômicos e sociais de forma leve mas que nos fazem questionar e refletir sobre a situação que nos sujeitamos hoje em dia e aos defensores daquela ideia que a gente não pode ter ideologia em filmes quadrinhos literatura ou qualquer suporte de divertimento é bom saber que toda que a ideologia ela está impregnada em toda forma em tudo em jornais em propagandas em novelas filmes dos mais rasos dos mais simples eles estão baseados em níveis filosóficos seja do autor seja das pessoas que estão participando seja do próprio da própria audiência que tem suas próprias influências então não dá para se desvincular essas visões de mundo que o diretor que o ator que o espectador tem ou do próprio do editor tem da situação que a gente vive atualmente todos esses atores sociais eles têm suas próprias influências e passam suas influências nas suas nas suas mídias naquilo que está que eles estão que eles estão trabalhando que eles estão produzindo ter acesso a obras como o capital o livro mesmo ou essas adaptações pelo menos não é uma forma de doutrinação mas é uma forma de apresentar visões diferentes que nos permitem refletir sobre condições atuais questionar o mundo em que a gente vive e lutar por melhorias lutar por questões básicas questões que deveriam ser básicas para a nossa própria sobrevivência enquanto sociedade lutar inclusive por novos direitos e lutar para manter os que já existem porque é sempre um processo de luta e resistência e de uma de um de um retorno extremamente violento por parte de quem quer manter esse status quo de quem quer manter esse essas diferenças essas diferenças sociais bem é isso eu já falei bastante esse foi um episódio que eu queria falar como eu disse sobre o dia do trabalhador então leiam essas adaptações o capital esse livro de marx da biografia do marx o capital para crianças esses dois são fáceis de se encontrar na amazon na saraiva livrarias eles são eles foram lançados esse ano em 2018 e o capital é mais fácil em cebos ou pela própria jbc é capaz de ser encontrado são a versão o formato deles é muito bom assim a qualidade gráfica infelizmente do marx a gente tem um papel jornal que não é muito legal e o preço de capa dele ele era 15 reais para a época que foi lançado e pela qualidade que foi colocado ele não era muito bom e talvez por causa disso também que não tenha feito tanto sucesso não tenha sido não tenha vendido o suficiente para a jbc continuar mas enfim a obra é interessante de ir atrás então é isso já parei curtam compartilhem curtam no facebook chapéu do presto e comentem aqui o que vocês acham de tudo isso que eu falei sobre o dia do trabalhador sobre o capital sobre o marx sobre essas adaptações e quadrinhos sobre ideologia esse episódio é como todos os outros mas esse aqui em especial é para a gente comentar e conversar aqui nos comentários então vou ficando por aqui e bons quadrinhos e bom ano e dias de luta por melhores condições de trabalho até o próximo vídeo até o próximo vídeo tchau